Preste atenção agora neste flagrante feito por uma equipe da TV Leste. Hoje, no início da tarde, durante uma participação ao vivo dos repórteres Roberto Tomaz e Héctor Nascimento, no perímetro urbano da BR-116, nossa equipe registrou essa imagem. Uma pessoa pongando na traseira de uma carreta e outra acompanhando de bicicleta. E o risco foi ainda maior porque na hora chovia.